No construtivismo, a política internacional é muito parecida com as relações sociais no âmbito interno. Vocês já estudaram o realismo básico, a introdução. Todo mundo lembra o realismo básico. Qual que é a ideia do realismo? É que os Estados estão nas relações internacionais da mesma forma que os indivíduos no Estado da natureza. Porque não tem um poder comum entre os homens da natureza e eles vivem em guerra, em conflito. Ora, não tem um poder comum entre os Estados, todos eles também vivem em guerra e em conflito. É uma transposição muito simples da lógica do Estado da natureza ravesiana para as relações internacionais. O construtivismo, ele dá uma sofisticação a essa ideia, dizendo que existe, sim, sociedade internacional. E assim como na nossa vida nós temos empatia, nós temos uma pré-exposição para nos aproximarmos de quem nós temos uma identidade positiva, é a mesma coisa nas RIs. E o mesmo ponto em relação às identificações negativas. Na nossa vida a gente vai se deparar com pessoas que gostamos e não gostamos. Por quê? Por quê? Porque a sociabilidade não foi boa. Daquela relação social está crescida, atritos surgiram. Atritos surgiram por diferenças de percepções de mundo, de significado, moral, ética e por aí vai. E até mesmo de interesses. E principalmente de confiança. Em quem a gente confia, nós não tememos, raramente criamos expectativas ruins de quem nós confiamos. E na maior parte das vezes criamos expectativas ruins de quem nós não confiamos. Por isso nós buscamos aumentar as relações sociais com quem nós temos confiança e buscamos diminuir as relações sociais com quem nós temos confiança. Isso tem uma implicação importante em que diz respeito às condições materiais. As condições materiais. Um chefe, por exemplo, um chefe que seja nosso amigo, que a gente conheça, que a gente tem confiança, nós não vamos ter medo. A gente não tem por que achar que esse chefe possa nos demitir ou fazer algum mal. Então, a gente vai até naturalmente trabalhar melhor para ele. Um chefe que a gente tem desconfiança, que o cara é mau caráter, que não foi na nossa cara, a gente vai ter medo. A gente vai para o trabalho, puxa que droga, esse trabalho com esse chefe no meio. Então, a capacidade de uma pessoa poder fazer mal a você ou bem, vai depender da relação estabelecida e não da capacidade por si só. Aí vamos levar isso para zero e isso, para o exemplo que fica claro, e aí eu já passo a falar para as minhas que eu falo demais. Por isso que para os Estados Unidos, o que importa não é o número de armas nucleares que os outros estados têm. O que importa é quem tem essas armas nucleares. A Inglaterra tendo 100 ogivas nucleares e o Irã tendo 1, 1 ogiva nuclear, os Estados Unidos se importam mais com aquela ogiva nuclear do Irã do que com a 100 da Inglaterra. Por quê? Porque o que importa não é o poder material em si, não é a quantidade e nem o poder material em si. O que importa é o significado que eu dou para ele. Então, os Estados Unidos enxergam no poder material do Reino Unido, o poder pélico do Reino Unido, uma vantagem, porque ele é um aliado. E não enxerga ali, recente, que aquele poder material possa, no médio, curto prazo, se voltar contra os interesses norte-americanos. Agora, o Irã, sim. Se o Irã tiver armas nucleares ou emergir como uma grande potência do mundo árabe, isso ameaçará os interesses norte-americanos. Por isso que o UMA não pode. E isso é uma construção social. É uma construção através das interações entre os Estados. Então, o Constitutivismo vem para sofisticar, mostrar que existe, sim, importância no significado social que os Estados têm uns dos outros. E o significado social é estabelecido através da interação, através da sociabilidade. Então, nesse sentido, o Constitutivismo vai escancarar a pobreza do Realismo Clássico. Ele põe uma pá de caldo, vamos dizer assim, nessa simplicidade do Realismo. Ele dizia, ó, os homens lá, nessa natureza, cumpriam em conflito por isso. Cumpriam em conflito porque não tinham poder entre eles. Os Estados aí cumpriam em conflito porque também não tinham poder entre eles. É muito simples isso. O Constitutivismo vem para mostrar que não é tão simples assim. Entendendo? Só para a gente iniciar aqui o debate. E é essa base teórica, essa premissa teórica, que vai ajudar vocês a entender tudo o que as meninas vão falar aqui agora. Então, fique à vontade. Pessoal, bom dia a todos. Boa tarde, aliás. Hoje eu e a Julia vamos apresentar, então, o texto do Jeffrey Checkell. Mas antes eu trouxe uma breve apresentação sobre o Constitutivismo, um pouco do que o professor já falou, mas então eu só vou pontuar algumas coisinhas. O Constitutivismo, acho que uma primeira questão é um debate se o Constitutivismo é ou não uma teoria. Isso é uma questão que o Checkell traz no texto dele e que também muitos autores tentam discutir. Se entende que o Constitutivismo, ele não é uma teoria porque os conceitos, as premissas deles, são frouxamente definidos. Então, não existe essa definição de conceitos tão claros, muitas vezes, como é em teorias positivistas, como o realismo, o realismo, o neoliberalismo e por aí em diante. Então, ele é considerado um método, ou uma abordagem teórica, enfim. Mas mesmo assim, dá para a gente identificar algumas premissas que o Constitutivismo, que a maioria dos autores que se percebem como construtivistas eles trazem, que é muito o que o professor já falou. A questão de não enfatizar só as forças materiais, então de não entender que as forças de um Estado são somente militares, econômicas, mas também são forças subjetivas. Então, as ideias, a cultura, os valores, as normas, elas influenciam. E a questão também do Constitutivismo, ele visar ser uma terceira linha do debate, entre as teorias positivistas e as teorias pós-positivistas, que são as teorias pós-modernas. Então, o Constitutivismo, ele continua tendo traços positivistas, porque ele admite que existe uma estrutura, que a estrutura constrange, que os Estados, eles podem fazer cálculos racionais, mas ao mesmo tempo ele também entende que esses cálculos não são baseados só em questões materiais. Então, isso é um pensamento pós-moderno. E acho que isso o professor sabe explicar melhor que eu, nesse debate epistemológico e ontológico. Vocês querem falar agora ou depois? Não pode, né? Então, um dos principais expoentes, assim, que vale a pena a gente falar, é o Alexander Wendt, ele é um cientista político alemão, que trabalha agora na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. E ele lançou em 99 o livro dele, Social Theory of International Relations, então a teoria social das relações internacionais, como uma resposta ao trabalho do Wox, ao realismo estrutural do Wox, que foi lançada, é a teoria das relações internacionais, a obra do Wox, de 79. Então, trazendo um pouco essa crítica ao racionalismo, né, dos paradigmas tradicionais, principalmente tentando entender de onde vem os interesses dos Estados. Porque as teorias positivistas, elas entendem que os interesses dos Estados são inerentes. Os Estados, eles têm interesses que já existem, e eles não são construídos. E já o construtivismo, ele vem para dizer que esses interesses, ele e o Estado, propriamente, ele não é um ente exógeno, ele não é um ente que existe por si só, mas ele é uma construção histórica e social. Então, eu trouxe aqui algumas questões que os construtivistas trazem, e eu acho que é legal de pensar, porque depois, quem sabe, o texto do Checo fica mais claro, porque ele não entra muito no que ele entende por Estado, no que ele entende por sistema internacional. Então, eu trouxe algumas questões. O Estado, para os construtivistas, eles continuam sendo a unidade de análise principal, mas eles admitem, e não só admitem como eles veem, que outros agentes, como os organismos internacionais, não governamentais, por aí vai, eles influenciam muito na construção dos Estados e dos interesses dos Estados. Então, essa convivência social, ela modifica os agentes e os Estados, que não são, então, essa verdade absoluta que muitas teorias positivistas veem. Então, os interesses dos Estados, eles não são automáticos, eles não são inerentes, também não são estáticos, eles mudam ao longo do tempo, conforme as identidades também mudam dentro dos Estados, e esses interesses, eles são também influenciados pela socialização. Como o professor falou, então, as entidades, os agentes, se eles se percebem de uma maneira positiva, eles vão cooperar, e se eles se percebem de uma maneira negativa, eles vão entrar numa competição, basicamente, falando assim, muito superficialmente, né? Então, como que essa identidade social, ela é definida, né? As identidades, elas são definidas, então, por conjuntos de significados, que os agentes, eles atribuem a si próprios, tomando em perspectiva os outros. Então, isso também é uma questão, quando a gente define identidade individual, eu sou aluna do curso de RI em confronto ao professor, eu sou filha da minha mãe, porque ela é minha mãe, eu estou sempre me definindo, porque eu tenho uma relação com o outro. E os Estados é a mesma coisa, eles se definem, porque eles têm relações com outros agentes. Deixa eu ver aqui a lista. E já para o neorealismo e o neoliberalismo, as relações entre os Estados são inerentes, e elas são conflituosas ou cooperativas. Então, não dá muito uma margem de construção, assim, dessas relações. Então, uma questão interessante do Andy, é pensar que a anarquia é o que os Estados fazem dela, a anarquia não é uma estrutura que existe também por si só. Então, se os Estados emitem sinais negativos entre si, eles vão se ver de uma maneira oposta. Se eles se veem de uma maneira oposta, a anarquia vai produzir um comportamento egoísta, de autodefesa e balanceamento do poder. Então, os construtivistas admitem a existência de interesses egoístas, da balança do poder. Mas admitem isso a partir dessa relação que existe entre os agentes. E caso esses Estados emitem sinais positivos, então eles produzem identidades positivas. Então, a anarquia não vai ser uma competição, mas vai ser uma ausência de autoridade. E daí vai existir uma cooperação. Você quer falar? Sim, mas só para dar uma adotação, justamente no construtivismo, tem mais a questão de que não só vai estar em, digamos, vai ser mais importante a questão do hard power e soft power, porque seria, porque só, digamos, o país que vai ter mais poder e dinheiro vai ter aquela questão de utilizar o poder só para os interesses próprios. O construtivismo também fala justamente que pode ser cooperativo, que pode dar aquela ajuda para os países que estão em desenvolvimento. Eles falam disso. Mas sempre também pegando pelos próprios interesses. Tipo, eu vou ajudar aquele país, mas na questão de que se vai afetar o futuro, ou vou ganhar também. Então, tem aquela questão dos interesses. Mas, visando sempre, porque realmente aqueles interesses não vão interferir muito, se não mais pela parte da cooperação. é isso que eu vi através de organizações internacionais, será que a Unesco ou o Quadro Mundial, etc. Mas, isso que foi essa parte. Por ser basicamente, o que vocês estavam falando, questão geral, o construtivismo procura quebrar um pouco com o individualismo, né, dos países, que normalmente, que tem aquela questão do paradigma do realismo, onde só os interesses próprios que vão dominar. Então, dá um pouquinho de ênfase nessa parte, dos aspectos que vai mudar sempre, nos aspectos políticos, econômicos e sociais. Isso vai mudar, no aspecto, a questão estética. só para esclarecer, então, alguns pontos aqui, principalmente, os alunos que foram na primeira fase, mas os outros também, é isso, é uma área, uma disciplina, um curso, onde o realismo, ele domina de você. ele domina quase que naturalmente e domina porque ele está associado com os fatos mais estudados na nossa disciplina, na nossa área. Por exemplo, história das ariãs. O que vocês estudam na história das ariãs? As guerras. Vocês estudam as guerras, né? Vocês estudam as guerras. Quando ele tem outras, em outras disciplinas, a gente estuda a cooperação também, né? Então, o mundial, o ONU, enfim, a cor de Paris agora. Mas o que mais nos incomoda são as falhas dessa cooperação, não os avanços. O que mais chama a atenção são as falhas, não os avanços. Então, o realismo, ele é sedutor nesse sentido, porque ele explica a guerra, recorrente, na história, e ele sempre está ali assombrando os erros da cooperação, as falhas da cooperação, os entragos. Nesse sentido, ele é atrativo. E a resposta que ele dá, por ser muito simples e objetiva, também é atrativa. Principalmente o realismo estrutural. A culpa, ela é do sistema, internacional. Independentemente do Estado, quando eles vão para a política internacional, a primeira e única prioridade é a sobrevivência. E essa prioridade não é uma escolha do Estado, mas é uma imposição estrutural. Logo que, se eles, nesse ambiente, vão ter que cada um por si só lutar pela sua sobrevivência, qual é o resultado, quais são os resultantes disso? Basicamente duas coisas. Que eles vão sempre tentar ser o melhor possível, o maior número de coisas possível, para si, ganhando independência, e ganhando mais do que os outros Estados. e assim, o segundo resultado é a desconfiança. A desconfiança que vai impedir a cooperação e vai até levar a guerra. Mas isso aí é sobre a linha estrutural. Aí ele diz que, tudo é uma questão do ambiente em qual os Estados estão. não importa se o Estado tem um presidente negro, intolerante, bom pai de família, uma pessoa louvável, que a gente admira, que põe a filha para ir no McDonald's lá trabalhar, para dar exemplo para a população de humildade. enfim, ou se o presidente é um machista, um maluco, uma pessoa intolerante, mau caráter, enfim, não importa. O que importa é que no sistema internacional todos estão, todos têm que responder aos mesmos estímulos da competição. Como numa empresa. A empresa, ela vai sobreviver se ela respondeu aos estímulos do mercado, e não se o dono da empresa, ele é de esquerda ou direita, se ele é bom ou mal, se ele é... As personalidades, as características individuais não importam. Isso mais que diz o regime estrutural. O construtivismo vem para minar esse tipo de afirmação. Aí vem para desconstruir completamente esse tipo de afirmação. Como? Não é possível definir que os estados terão interesses e significados antes da socialização, antes deles interagirem com outros estados. É a percepção negativa ou positiva que vai definir o grau de importância da anarquia. Se a percepção é negativa, é óbvio que ali eles vão entrar em conflito e não vai ter ninguém que resolva o problema. Não vai ter regulação, não vai ter regras. Agora, por outro lado, se a percepção é positiva, a ausência de regras até é um trunfo, porque o resultado não depende de uma autoridade entre eles. Eles mesmos criam a cooperação e resolvem esses problemas. Então, a anarquia pode ser boa, independente da percepção que os estados têm uns dos outros. E o resultado é que estados entram em processos de aliança, aceitam compartilhar a sua segurança e até, em certos momentos, se integram, como é o caso da União Europeia. O regrasmo estrutural não explica o União Europeia. Se um professor de RI, no Entre Guerras, lá o Hitler invadindo a Europa, enfim, ali, em 1939, ele fosse para a sala de aula e falasse, olha, daqui a 15 anos a gente pode se unir, a Europa pode viver pacificamente sem guerra. Os aliança vão para a direção e dizem, olha, interna esse professor, ele está ensinando um conto de fato. E foi isso que aconteceu 15 anos depois. A União Europeia se uniu. Aí o processo está aí até hoje. Não vai ser um trunfo que vai acabar. Pelo contrário, até se fala, olha como a sociedade lá é importante, uma percepção importante. O fato do Trump ter surgido nos Estados Unidos fez com que freiasse um pouco a onda de nacionalismo na Europa, porque os eleitores começaram a temer o resultado do Trump lá, e uniu ainda mais a França e a Alemanha com a Merkel e o Macron. A França e a Alemanha acabaram se unindo mais contra a imposição, toda a empáfia do Trump. E isso não é explicado por uma estrutura que está aí e diz que os Estados têm que agir assim e só. Isso é explicado pela socialização que foi criada, pelas identidades e interesses que foram construídas naquela relação nesses anos. Então, é desse tipo de construtivismo e ele é importante. E ele anula, de certa medida, o efeito quase que brutal que, segundo o reino estrutural, a estrutura tem sobre a vontade dos Estados. Então, a estrutura importa? Importa. Mas ela importa na medida de percepção que os agentes, que os atores, que os Estados têm, uns dos outros, ele dá a estrutura. Por quê? Vamos lá, tem Estados, presidentes, chefes de governo, tomadores de decisão, que acham que a anarquia, a falta de uma autoridade, hoje são entre dois Estados, não é um impedimento para a integração e para trocas comerciais ou para a criação de resultados positivos, passivos, complementares para ambos os Estados. E se eles têm essa percepção, eles vão lá e resolvem os problemas. Agora, se eles partem da premissa de que não, a anarquia é ruim e eles confiam os outros Estados, vai ser ruim e não vai surgir nada muito bom ali. Então, o conscientivismo, ele nos dá essa possibilidade de chegar e ir para além desse ambiente competitivo, duro, que os Estados não têm saído. E há vários exemplos na história, um e o universo, um deles. E também acho interessante que esses momentos de cooperação ou de competição, eles não são estáticos. Os agentes, eles não passam toda a história sendo inimigos ou sendo amigos. Então, as identidades, elas não são estáticas. E tem, por exemplo, o exemplo da Inglaterra e da França, que por muito tempo se viram de forma negativa, competiram e hoje, por meio da União Europeia, são Estados que se percebem de maneira positiva, que cooperam, enfim. Então, essas identidades também não são estáticas. Essas identidades também não são absolutas. Então, dois agentes, dois Estados, não necessariamente eles vão cooperar e competir em tudo. Então, pode existir momentos em que o Brasil se identifique com os Estados Unidos em certas questões, em valores como democracia, como estados ocidentais, cristãos, enfim. Como pode haver momentos em que o Brasil e os Estados Unidos vão competir e não vão se ver positivamente. Então, um pouco isso das identidades. E a questão do sistema internacional, é interessante pensar que, para os construtivistas, o sistema internacional, ele também está apto a mudanças. Ele não é um sistema também que existe e que não sofre mudanças e é sempre o mesmo, como seria para os realistas. Para os construtivistas, esse sistema, ele também está apto a mudanças se ocorrerem mudanças nas identidades desses Estados que compõem o sistema. Se houverem mudanças nas normas sociais. Então, existiram diferentes ordens. Hoje a gente fala que a gente vive na nova ordem mundial a partir dos anos 90. Então, essa também é a percepção um pouco diferente dos construtivistas a respeito do sistema internacional. Então, é isso. Eu trouxe algumas abordagens gerais assim do construtivismo. E agora, acho que vou entrar no texto. Enfim, não é isso. Então, o texto? Acho que sim. O texto, vocês apresentam o autor? Apresentam o texto? A parte inicial, né? Pode ser? Não, eu falo rapidamente do texto. O texto é do Jack Tchackle, né? O título é a virada construtivista nas teorias das relações internacionais. E vai mostrar como na década de 90 surgiram estudos empíricos, guiados pela teoria construtivista, mostrando como existe aí uma importância das normas, das identidades, das percepções sociais sobre os resultados da política internacional. e não somente lá na equipe internacional e sua estrutura trágica atuando. Então, ele traz três estudos. O primeiro estudo é sobre... As instituições. As instituições internacionais. O segundo... A segurança. A segurança. A segurança e o terceiro é sobre o apartheid, né? É. Por exemplo, vocês têm uma ideia. Por que esse do apartheid é importante? Estou aqui porra de datas. Por que esse do apartheid é importante? Porque ele vai mostrar como muitos estados preferiram abraçar a norma do apartheid, condená-lo, do que ter vantagens racionais mantendo laços econômicos com a África. Isso mostra que as ideias e as normas importam. Quando os atores assimilam elas para si. E isso até às vezes funciona... Nesse sentido, funciona às vezes mais com os estados que com os indivíduos. Porque aqui, nesse caso, a comunidade de ação abraçou a norma e condenou a África, cortando laços econômicos. Sendo que muitos estados poderiam ter lucro e interesses bem racionais com a África e preferiram não tê-los para traçar uma ideia normativa. Então, as normas e essa moral, essa condenação ética, ela foi superior à racionalidade econômica. Ora, se... É o que não acontece, por exemplo, com as empresas, as indústrias. Elas têm lá a preocupação do meio ambiente, mas é puro marketing. Elas vão abrir mão do lucro dela para proteger o meio ambiente. É porque eles vão dizer, ó, o que importa é a racionalidade da empresa no mercado. No caso do apartheid, isso ouve. Os estados abriam mão de interesses e vantagens econômicas com a África para condená-la. O que é que eu queria? O que é que a presidão vai ter hoje? Não, eu não peguei muitas informações. Só vi o Jeffrey Tesouro. Eu peguei... Ele é professor de Direito Internacional na Segurança Humana, da Simon Fraser University, que eu acho que é do Canadá. E professor também no Instituto de Pesquisa de Paz, de Ozon. E as linhas de pesquisa dele, dentro das relações internacionais, é guerra, instituições internacionais, construtivismos e políticas transnacionais. Só uma curiosidade. Esse instituto que o Jack, o professor, o Galton fundou. O Galton foi o fundador que a gente viu no contrapassado. E o texto também, o artigo é de 1998. É a década de 90, onde realmente começou, assim, bastante as publicações e de artigos, livros, enfim, obras construtivistas. O artigo, então, eu acho que ele se divide em três momentos, né, com os objetivos. É tentar definir o que o autor entende do construtivismo. É discorrer sobre as contribuições empíricas do construtivismo. Então, principalmente, esses três trabalhos, quais foram as contribuições, as virtudes, mas também as falhas desses trabalhos. E, por fim, identificar os desafios do construtivismo. Quais são os desafios que o construtivismo ainda, como teoria, qual método, tem que enfrentar. Vamos ver. Sabe. A primeira questão que, em momento, vai se focar é respeito ao ambiente entre os estados e os agentes vai interagir. Então, que tem a ver com o fato da interação e do desenvolvimento social e cultural. Não é só dos estados em si, mas sim da sociedade também, que está involucrada ali. E, bom, que não é só importante a questão do poder político material, material econômico, senão também a questão das ideias e do sim, que vivem com o sensível. Só dar um exemplo, sim, que está no outro texto, que é o texto do blog, que é o de análise do processo de decisão em política externa, o processo de consultivismo, que é a diferença entre fatos brutos e fatos institucionais. Que é uma diferença que separa um pouco com a nossa área. Assim, se... Não está chovendo agora, né? Mas, não está chovendo a semana inteira aqui. Vamos contar que é se chovendo agora. Mas, eu acredito que a chuva não molha. É uma percepção social minha. Eu acredito que a chuva não molha. Então, eu vou para a rua e o fato de eu acreditar que a chuva não molha não vai mudar o fato de que a chuva molha. é porque isso é um fato bruto. A chuva, ela pertence a um fenômeno do mundo físico, que está totalmente dissociado da minha percepção de mundo. Não vai alterar nada. Então, eu vou exemplo que eu dar no texto é mais trágico. Não é porque eu acredito que os raios... Não é porque as pessoas se as pessoas passarem a acreditar que os raios não existem, que os choques elétricos não existem, elas começarem a cortar grama em dias de tempestade com seus cortadores de grama, não significa que elas não vão tomar raios nem levar choques. Porque isso pertence ao mundo dos fatos brutos. agora, quando a gente fala em fatos sociais, quando se fala em fatos sociais, a interpretação importa. Porque os fatos sociais são oriundos da nossa subjetividade, da nossa visão de mundo. A Nicole estuda muito o feminismo, né? Assim, o... Vamos lá. Uma mulher sendo... Uma mulher sendo oprimida. Vamos a partir dessa premissa. Uma mulher sendo oprimida. Tá? Uma mulher sendo oprimida. Pode me dar um exemplo? Qualquer exemplo? De uma mulher. Sendo oprimida. Um exemplo. Uma mulher que ganha menos por uma... De ganhar menos por uma. Ótimo, ótimo exemplo. Isso é um fato institucional, isso é um fato social. Por quê? Porque existe todo um outro discurso que diz que não, isso é a lógica do mercado, produtividade, isso não é machismo, é até justo. Então, você tem discursos diferentes por um mesmo fenômeno, que é uma mulher ganhando menos do que um homem na mesma empresa, o mesmo que a gente não sou. Então, não tem como ir, não tem como aqui a Nicole discordarmos, olha, a chuva não molha, a Nicole diz, a chuva molha, aí vai os dois para ruim e rapidamente a gente resolve o problema. A chuva vai molhar. Essa questão de que se a mulher ganha menos, se isso é justo, não é justo, é um fato social. Depende da percepção das pessoas. Então, o mundo social, ele não, ele não, é um mundo refém de regras, padrões, irregularidades, externas, a nossa percepção do próprio mundo social. Porque nós inventamos e aceitamos esse mundo social. logo, as relações internacionais, eu não salto, ela foi socialmente construída e ela é socialmente reconstruída todos os dias. Alianças vêm e vão, decisões de tomar guerra vêm e vão. E aí, por isso que os agentes, os atores, as pessoas não importam na política internacional. E por isso que o postulismo é uma teoria muito utilizada em análise de política externa. repito, França e Alemanha, assim, bem básico, se a Le Pen tivesse ganho na França, o mundo hoje seria outro. A gente olharia para a Europa com outros olhos. Ela viaja, o Trump viajaria para a Europa e iria se unir a ela. A Le Pen perdeu, então a Alemanha e a França se unem, porque tem a Merkel e o Macron. Então, isso é socialmente construído. Então, o constitutivismo ele é importante nesse sentido. Ele mostra como os agentes importam e a percepção que eles têm de mundo importa. A percepção que a Alemanha teria do Trump seria completamente diferente da percepção que o Macron tem de Trump. É uma conta até um chão de olheira lá. Então, make our planet great again. Ele falou isso depois que o Trump saiu lá da Corpo de Paris. Então, em todo momento ele trabalha com ideias, percepções, porque são essa é a matéria-prima que constrói a realidade social. As ideias e percepções de mundo. Se as feministas não existissem, seria natural aí, seria completamente aceitável uma série de questões que hoje elas condenam as mulheres. ideias. Seria visto isso que o povo então existe um mundo social separado das ideias. Essa talvez seja a grande lição do construtivismo que o realismo estrutural não aborda porque ele é mais racional. Ele trabalha com regularidades externas. Um mundo social com fatos sociais externos na nossa vontade. Então, outra coisa que de acordo com o que você estava falando na questão das ideias que depois também tem a ver com a formação das normas que vai influir realmente em porcentagem bastante alta porque vai dar aquela noção da identidade tanto do Estado mas também da forma que os outros Estados vão perceber eles. E com a ideia no construtivismo de que essas normas tenham um alcance global também. Não só na questão do Estado. Obviamente vai mudando de acordo com os fatos que acontecerem e de acordo com os interesses também. Mas é importante de acordo com os normas que eles vão agir ou vão interagir entre eles. Eu vou interagir de novo porque eu tenho insights aqui. Quero ver um exemplo de terrorismo. O resultado em termos de quando o Estado pratica um ato de violência em outro Estado e mata civis isso não é visto como um terrorismo de Estado. Isso é visto como uma consequência do fato do Estado ter um monopólio do uso da força e tudo que ele faz todo o dano que ele causa à população civil é uma consequência do fato de ele ter utilizado ali a força. Agora, quando uma pessoa se arma em casa bombas e vai para o meio de alguma situação que explode é acredito com o terrorismo. então, o que que nós temos? Quando o Ocidente combatei o Oriente e ali causa pânico a população civil vive ali, isso não é visto como um terrorismo na nossa percepção ocidental. Não é visto como um terrorismo. agora, quando terroristas, não terroristas, já vou concluir, quando simpatizantes, membros do Estado islâmico, se armam, planejam ataques a civis no Ocidente e executam esses ataques, isso é visto como terrorismo. isso não é visto como um ação de tal ponto que problemas de violência nesse sentido do Oriente Médio não são tratados da mesma forma que no Ocidente. Nem faz show e reza pelas crianças que moram no Oriente Médio. Onde é que eu quero chegar? Que tanto a ação do Estado quanto a ação do simpatizante ou membro do Estado islâmico são ações terroristas. As duas são ações terroristas porque elas geram o mesmo resultado. Mas a percepção é diferente. A nossa percepção ocidental é diferente. E isso tem efeitos concretos. Essa é outra grande lição do construtivismo. A realidade é construída de forma subjetiva? É. Mas as consequências são concretas. As consequências são concretas. O mundo social existe em nossas ideias, mas as consequências são concretas. De tal forma que para combater o terrorismo, mais terrorismo vai ser causado lá. Isso vai ser legitimado. E provavelmente o terrorismo vai aumentar aqui. Porque as outras o terrorismo aumentou muito. E quando começa o aumento do terrorismo, quando decide acabar com o terrorismo, vai de Iraque. Quanto mais se bombardeia lá, mais terrorismo. no final das contas, uma percepção construtivista que foi feita é uma construção social do terrorismo que é tatuado naquela prática de pessoas musulmanas que têm uma interpretação mais radical do islã, que são membros, enfim, compartilhando a mesma ideia do Estado islâmico. Esse é o carinho do terrorismo. Sendo que ao mesmo pânico, medo, sofrimento que é causado por atos terroristas, os Estados praticam, evidentemente. Isso não é visto como terrorismo. Isso tem uma consequência brutal em termos de políticas públicas, mídia e por aí vai. É acesso, é acolhimento dos refugiados, ou seja, notem como uma simples interpretação, aceitação de uma interpretação da realidade social tem implicações concretas, que a gente pode enumerar várias. Então o que aconteceu com o Tatar agora? Exatamente. Exatamente. São duas interpretações ali, porque a hará é só dita que facilita o Estado Islâmico, condena e isola por estar apoiando o Estado Islâmico. Até o único que eu vou investigar é que existem existem pessoas privadas no Tatar, porque no Tatar todo mundo é amigo. É um país com 200 mil habitantes e ali cada habitante deve ter lá 5 milhões de dólares. Então é, é o país com maior pico per capita aqui no mundo. Vocês sabiam. É a maior pico. Então assim, algumas pessoas no Tatar patrocinavam mesmo e ainda patrocinam grupos. Só que eu acho que a hará é o monopólio disso. E o Trump tem a cara de pau de falar que o maior inimigo hoje dos Estados Unidos e as maiores causas do terrorismo estão no Irã. Pessoal, isso é uma construção social deslavada. Hoje aconteceu um ataque exatamente aonde? O Irã. O Irã. O Estado Islâmico atacou o Irã. Então assim, e a acusação é que Qatar e Irã estão unidos para ajudar o Estado Islâmico com o terrorismo. Aí o Estado Islâmico vai lá e ataca o Irã. E a conveniência de você ter o Islâmico inimigo externo? Isso. Quando é conveniente você vai ter eles como compradores de armas e quando é conveniente você vai usar a palavra terrorismo e pronto. E aí a gente fica lá um ataque para forçar a derrubada de governos, a aceição de governos mais aliados. Isso tudo é aceito porque a interpretação de mundo que nos chega é aceito. No caso do Qatar é bem emblemático. O que é o que é no caso do Qatar? O Qatar não só se aproxima com o Irã. A Arábia Saudita tem o Irã porque o Irã é o principal entrave ali para a Arábia Saudita dominar o Irã completamente com grande força. E o Irã é chiíta. O Estado Islâmico é sunita. Então o que incomodou na verdade foi a aproximação do Qatar com o Irã. e aí não pode. Então criar toda essa... Não precisa ter um curso de sempre. Os financiamentos da Arábia Saudita no IEM, né? Isso. O IEM, então, a gente... Não se fala do IEM. A gente não sabe o que ninguém fala, mas se fala do financiamento. Os financiamentos sejam questões materiais e seja o bloqueio que a Arábia Saudita faz no IEM. Então não existe nenhuma crise de refugiados no IEM porque as pessoas não conseguem nem fugir do IEM. O IEM está totalmente bloqueado por todos os lados. E as pessoas ali morrendo de fome, de cólera e nem o fluxo de refugiados. Essas pessoas não conseguem nem fugir dos seus países. Do IEM, né? Então... E teve um relatório agora que comprovou e os Estados Unidos aceitou que civis inocentes são mortos no IEM pela coalizão que os Estados Unidos eram absolutamente atórias. ou seja, no IEM pode porque quem está no poder é um aliado dos Estados Unidos. Na Síria não pode porque lá é o Assad. O que os Estados Unidos fizeram na Síria foi o contrário que eles fizeram no IEM. Na Síria eles armaram rebeldes para derrubar um ditador ali que não aceita seus interesses. No IEM eles armaram o governo para impedir que os rebeldes derrubassem um governo aliado e isso é um governo mais pro-Airã. O que do ponto de vista construtivista o que está em jogo ali é a identificação negativa. Ah, o Realismo explica? Não, na verdade a verdade construtivista também explica porque a percepção negativa entre Arábia e Saudita e Irã é que cria o problema. é a percepção negativa entre siítas e sunítos é o que gera não a anarquia no Antimérica. A anarquia tem na América do Sul e os países não trocam. Aí vem aqui. Querem falar dos três casos? Já que não falou mais do construtivismo. Então agora o Walter traz três casos que em teoria reforçam a verdade de construtivismo sobre como estudar instituições e organizações internacionais era muito dominante da escola neoliberal. Então quem estudava especificamente essa área eram os neoliberais principalmente depois do After Hegemony que é do que eu rei é um neoliberal mais importante. E esses estudiosos eles exploravam as condições em que as instituições eram criadas e os papéis que desempenhavam na política mundial. Mas eles entendem que essas organizações elas têm um papel limitado e consideram que por serem criações dos estados. E já o construtivismo eles entendem que essas organizações elas podem influenciar sim e por meio por exemplo da construção de normas. Então normas construídas no âmbito às vezes de organizações podem serem externalizadas. E vai um pouco nisso o estudo da Finemore ela traz um estudo no âmbito da Unesco ela procura explicar então por que que os países criaram políticas similares num período relativamente breve. Então como que uma norma que foi formulada dentro de uma organização ela se concretiza como que os discursos dos agentes dos estados mudam a partir do entendimento e da incorporação dessa norma. então a virtude desse estudo que o Tchanko traz é entender que os estados as organizações internacionais elas podem ensinar os estados a valorizar determinados objetivos então por exemplo a questão da questão racial depois que vai ser trazida do apartheid até a própria a questão de gênero hoje no sistema internacional também é visto como uma norma assim que acaba sendo incorporada pelos estados eu fiz um trabalho sobre os direitos femininos na Arábia Saudita para entender um pouco como que o estado saudita vai lidar com os direitos femininos no pós-11 de setembro e o pós-11 de setembro ele traz um constrangimento para o estado saudita porque os estados as organizações internacionais começam a questionar a questão das mulheres na Arábia Saudita mas essas mulheres elas não têm liberdade essas mulheres elas são oprimidas então existe toda a formação de um constrangimento ao redor dos estados por exemplo com a questão de gênero não é uma coisa que ela traz mas só para dar um exemplo como questões que são formuladas dentro dessas organizações elas se externalizam e elas acabam gerando constrangimentos dos estados em adotar políticas em relação a esses valores então demonstra também que organizações internacionais não são navios vazios que simplesmente reduz os custos de transição como seria a perspectiva neoliberal mas também influenciam então na construção dos interesses dos estados e das suas identidades e também traz aqui que identifica o porquê algumas normas surgem em momentos particulares traz que indivíduos comprometidos então com essas normas estando às vezes no lugar certo no momento certo tem essa habilidade de incultir essas crenças nas estruturas que vão ser depois incorporadas pelos agentes sim só para apontar um pouco do que a Nicole já falou basicamente isso é que os estados podem reconstruir os interesses talvez de mudar aquelas normas então reconstruir as identidades também como se propõe justamente que isso pode dar uma nova direcção para alteração das metas dos estados em comum metas em comum ou metas globais para manter uma ordem social digamos mundial entre as mas na vontade de concursivista claro que a gente não viu no mundo que a gente gostaria mas há um forte avanço da simulação de normas das instituições internacionais talvez meados da guerra fria e em diante talvez esse tipo de a criação desse tipo de organizações internacionais pode ser a resposta para digamos aquela ordem mundial que o mundo procura digamos assim mas bom tem aquelas questões que as coisas não acontecem dia para a noite mas há uma clara mudança nos interesses e na percepção do problema quando os estados assimilam esse lobby digamos assim das instituições internacionais e por incrível que pareça os estados mais fracos os que são menos o que o Wendt vai falar as maçãs boas do cesto de maçãs são aqueles que mais aceitam essas lobes e as maçãs boas que são as menores mas elas estragam o cesto inteiro são aquelas que mais tem resistência o Wendt fala muito isso no artigo quase que fundador do instituto o que os estados fazem dela que é aquela questão de que uma maçã estragada ela compromete toda 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 caixa de maçãs as relações internacionais é um pouco assim se você tiver um número pequeno de estados querendo fazer guerra agindo de uma forma egoísta e complicadora para o sistema o sistema vai de alguma forma se desestabilizar mas isso não significa que o sistema se desestabiliza porque aqueles estados assumiram aquela postura aquela posição social isso então é um pouco a área saudita do Oriente Médico voltando para a questão do bem ambiente a saída dos estados unidos no acordo de Paris também representa um ponto um ponto controverso nessa questão porque a gente tem no caso da ONU emitindo orientações regulações relatórios que tem influência no Brasil tem bastante influência você pega o próprio esmatamento da Amazônia e muito ele foi barrado por conta de ação de organização internacional porque se dependesse que o próprio Brasil dá conta de encontrar os problemas irregulares seria um pouco mais lento esse processo no caso dos acordos no caso dos acordos climáticos de Paris hoje meio ambiente hoje não faz um século já que meio ambiente é direito dos humanos praticamente então você vê que há um rompimento com vários valores que estão sendo construídos há muito tempo que representam um ponto controverso quanto a essa teoria também mas essa teoria tem força porque ela fala justamente dessa ação de pressão ou tem o sentido que o autor fala é que assim tanto esse estudo quanto o estudo de segurança sobre o apartheid são importantes reforçam o constitutivismo mas o constitutivo tem certos problemas e um é esse ele não nos indica quando houve por que que as normas serão assimiladas ou seja ele não nos dá uma capacidade de previsão de teste o tcheco vai analisar qual obra mesmo obra do Peter Kazes 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 que é então The Culture of National Security Norms and Identity in World Politics então trazer na verdade algumas análises sobre temas já convencionais de segurança internacional e ele traz aqui que existe o relaxamento de dois pressupostos fundamentais das abordagens neoliberalistas e neoliberais então a primeira é que o ambiente de status pode ser concebido unicamente em termos de capacidades físicas que é um pressuposto realista neoliberalista da questão das forças materiais das capacidades militares econômicas como a gente já falou e o construtivismo já abre a possibilidade de que as estruturas sociais são importantes na política mundial outra questão também é dizer que instituições e estruturas apenas constrangem o comportamento dos Estados com interesses fixos enquanto que o construtivismo entende que os efeitos das estruturas ultrapassam só a questão de restringir de constranger mas também produzem e influenciam identidades sinóveis então duas questões de novo que são importantes e aqui ele traz um exemplo de um estudo sobre a OTAN do Ruiz Kappen que procurou explicar a formação inicial da OTAN então ele entendeu que as normas que regem o processo interno dos sistemas que criaram a OTAN passaram a regular as interações entre as democracias e instituições internacionais como a OTAN então os valores passaram entre os agentes e também entre os agentes e a estrutura também tem isso os agentes e a estrutura se relacionam também só para explicar no sentido que os Estados replicaram as questões burocráticas e as questões legais que foi uma decisão que existia dentro do interno na OTAN por quê? porque eles eram similares eles tinham identidades positivas ali que é um pouco o que acontece na União Europeia construtivismo explica que os valores que os Estados europeus se vêem foi o que permitiu a construção de uma União Europeia e daí a mesma coisa se tu pensar o porquê que uma Turquia não consegue ingressar na União Europeia depois de todo esse tempo o construtivismo eu imagino pensaria nessa questão dos valores e identidades que não são compartilhadas e não são vistas de maneiras positivas entre um país como a Turquia e os países que compõem a União Europeia então acho que a questão da OTAN é um pouco é e assim apesar da Turquia estar na OTAN quando aconteceram atentados em Paris tudo não pode atentado em Paris terrorismo é ato de guerra a OTAN tem que agir agora quando acontece na Turquia esse discurso não aparece porque não há uma identificação com a violência que a França sofre e a violência interna que a Turquia sofre então basicamente isso que o Instituto Miso mostra estados muito similares acabam possuindo mais facilmente instituições para eles para agir entre eles e por eles e essas instituições são muito parecidas com a burocracia e as normas e leis que os estados têm então essa é uma questão interessante do constitutivismo que aponta para talvez uma construção de premissas básicas por que a OTAN funciona melhor do ponto de vista funcional do que a ONU porque a ONU é essa mãe aí que aceita os filhos independentemente da personalidade deles e óbvio que não vai dar certo do ponto de vista funcional é que a ONU vai acabar que a ONU vai acabar mas o constitutivismo funcional tem pouca penetração dentro dos estados ao contrário da OTAN então eu acho que é isso os agentes interagem externalizam normas criam instituições e essas instituições também tudo melhor então acho que então acho que tem um pouco a questão da relação entre agentes entre estrutura enfim que mais as falhas eu também só coloquei falhas teóricas porque enfim é sempre isso que o autor vai apontar Julia tem alguma coisa para falar sobre a OTAN nesse ponto? a realidade basicamente é isso interesses e outros que vão não vai decorrer os estados tem muito disso então acho que o terceiro e última análise então é sobre a obra da O.G. Clotz Norms in International Relations The Struggle Against Apartheid então acho que eu achei mais interessante que foi o professor já trouxe que foi analisar então como a questão racial ela se tornou uma norma internacional e isso influenciou os estados a adotarem essa nova identidade de preocupação da questão racial então ela vai explicar porque que um grande número de organizações internacionais e estados adotaram sanções contra o regime do apartheid apesar de eles terem interesses estratégicos apesar de existirem fortes laços e interesses os países adotam e daí ela vê então o surgimento de uma norma global de igualdade racial que levou então os estados a redefinirem os seus interesses mas daí entra muito naquilo que a gente falou como porque isso aconteceu eu criei que o apartheid está certo e o meio ambiente lá eu criei que certas normas em placo e outras não isso não oferece uma uma face de 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 contestação não oferece isso é uma receita para a gente tentar replicar de outras formas uma coisa que controvérsia que dá talvez para colocar isso é a questão da responsabilidade de proteger também e você vai ter você vai ter intervenção quando é propício mas aí eu estava lendo sobre o Sudão ontem e hoje que a igreja do Sudão do Sul e tal e a gente vê algumas ações ali como se fala em responsabilidade de proteger e até por exemplo várias ondas organizações internacionais já colocaram que o que acontece em Israel e Palestina é um apartheid e eu tive por exemplo eu fiz um curso da Niche Internacional em que eles colocam que aquilo é um apartheid mas não é visto como não é percebido como pela comunidade internacional como era percebido um apartheid na África do Sul mas muitas organizações já entendem aquilo como apartheid porque esse esse diretor da Niche Internacional da Itália trabalhou por muito tempo em territórios ocupados israelenses e existem lugares onde por exemplo uma estrada é separada por um muro desse tamanho e esse muro é simbólico não tem o porquê separar a passada dos israelenses dos palestinos é uma questão simbólica que é muita questão do apartheid separar principalmente simbolicamente só que não é percebido como não se desenvolve a ideia do apartheid e assim a gente costuma também entender é por isso que talvez a visão imperialista puramente africana talvez seja um pouco extremada também porque no caso do Sudão a interferência já chinesa então nós temos aí o caso do Emirado Saudita aquela negligência por parte de um povo de poder mas outro povo de poder também deixando essas bolhas nessa teoria pelo menos pelo menos é como sim isso é um pouco a ciência mais positivista se a gente soubesse como construir normas que podem ser aplicadas para os estados independentemente dos seus interesses e racionalidades econômicas e de poder nós iríamos construir e jogar o sistema para os estados mas a teoria não diz como isso pode ser feito portanto ela não explica os fracassos das normas ela só explica os sucessos aquilo que deu certo e mesmo quando ela tenta explicar o fracasso ela se torna não falseável porque ela diz ó fracassou porque não foi construído uma percepção de aceitação nesse sentido ela consegue se escapar só que a gente sabe que isso não é tão bom para uma teoria que guia os estudos e os empíricos que essa era a proposta do conflitismo o autor fala da middle range teorias que buscam aliar estudos empíricos iluminados por ela então eu vou na realidade já com o olhar da teoria mas ela carece desses pontos uma fraqueza que ele traz que eu achei interessante num estudo do Apartheid é que o comum o construtivismo não consegue identificar então por exemplo o estado tomou uma ação ele coloca aqui o exemplo dos Estados Unidos tomou uma ação frente a uma norma mas por que que tomou essa ação? foi um cálculo racional em consequência de eleições da sua sociedade ou foi realmente uma lógica construtivista uma mudança de valores então tipo perceber realmente tipo uma análise mais específica por que aquele estado adotou isso? tipo só diz ah adotou tipo é uma falha que ele traz no estudo dela que eu achei interessante não consegue avançar no entender como os estados por que adotaram como adotaram enfim em certa medida lógico que faz sentido porque eles estão ali Macron ali Angela Merkel realmente elas são surpresinhas que a gente tem vendo ali a imagem é bem simbólica quando eles veem esse encontro na Trump e o jeito que cumprimenta Angela Merkel sabe essas relações elas ficam explícitas assim em certo momento o Papa feliz da vida nossa o Papa o Papa foi o melhor a expressão do Papa em casa a expressão e a questão da identificação social esse é o ponto esse é o ponto o Papa não tem nada contra os Estados Unidos o Papa não tem nada a priori contra o chefe da maior potência global ele tem contra o Trump contra a imagem social que o Trump passa pros outros e aí tem quem que se identifica sei lá Bolsonaro a Maria Le Pen os Shakespeare o Chekis Árabes a Theresa May talvez não sei tem quem se identifique mas tem quem não se identifique e esse é o mundo social os conflitos nascem da identificação negativa ou positiva e não de algo que está externo a isso a chamada anarquia internacional porque a anarquia a gente volta a frase lapidar do Ender a anarquia que os Estados fazem dela eles podem fazer ela ser conflituosa ou ela ser cooperativa depende da capacidade das interesses agora aí que está qual o problema do constitutivismo ele não prevê por exemplo em política externa decisões a partir dessa lógica ele fica muito dependente do que vai acontecer na realidade então assim ah se o Macron ganhar vai ter isso agora se a Mariana ganha vai ter isso ele fica dependendo de resultados que antecedem a análise e aí você mas assim o Ederson tem uma empresa ele sou consultor político da empresa e ele pede para eu fazer um cenário olha hoje devo ou não investir na França isso é só isso daqui a duas semanas eu tenho um negócio hoje para investir devo ou não investir eu chego para ele e falo se o Macron ganhar você investe se a Le Pen ganhar você não investe mas eu tenho que investir hoje não sei a minha análise depende da vitória dos dois então nesse sentido a teoria é problemática essa vitória não aposta é a teoria problemática é nesse sentido olha espera mas não mas eu vou perder o cliente então é então está demitido porque não serve para nada né te contrater com um consultor e você não apresenta nenhuma só posição você apresenta duas e deixa eu escolher isso eu já sei senão eu não teria contratado você então a teoria ela patina nesse sentido ela fica dependendo ela é muito útil para mim para explicar a história aqui na América do Sul cai os governos de esquerda cai a integração de esquerda junto cai o mercado social cai a Alba cai a Unasul como uma organização de costas para a OEA que ali é os Estados Unidos não tem a crise na Venezuela é muito interessante a crise na Venezuela agora está sendo tratada no âmbito da OEA voltou na época do governo de esquerda quando teve a crise na Bolívia ela foi tratada dentro da Unasul porque a percepção social solidária e positiva antes do governo de esquerda era que é uma sura o espaço da América do Sul agora os governos mudaram é Macri, Temer, enfim não, é OEA agora é OEA porque lá na percepção mais esquerda a instituição queda pelos Estados Unidos para a América do Sul para o resto a gente está em um ambiente clínico se eu falar ah, o meu pé vai acabar nada o fato de eu falar isso não vai acelerar o processo do meu pé acabar e não vai fazer vocês tomar é, não vai é, exatamente não vai fazer vocês é, eu se eu falar que o meu pé vai acabar isso não tem muita importância agora se a América eu falar que o meu pé vai acabar é isso porque isso é importante é a questão do poder 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 quanto mais poder que nós temos mais o que nós falamos pode alterar a realidade ou mantê-la é agora se eu na academia não é um pouco assim se eu falar o meu pé vai acabar não vou acelerar o processo nem não vou modificar nada então eu posso arriscar porque eu estou protegido pelo manto da academia que foi lá do meu artigo quando a gente abriu o o semestre né aquele texto do Stephen Walt na academia ele não se arrisca ele está protegido pelos nossos pares é tão complicação acadêmica conselho do MEC é isso que nós somos julgados e não se o que a gente fala tem consequências ou não como eu construtivizo meu material que pessoalmente eu gosto eu acho bem interessante porque é um pouco que o Checo traz ela realmente amplia na verdade o entendimento das RIs e principalmente em pensar nesses conceitos que muitas vezes quando a gente chega no primeiro período nos é dado como verdadeiros anarquia o estado então eu gosto do construtivismo para isso para pensar além de conceitos que tem uma história que tem uma construção então eu gosto bastante mas eu acho o construtivismo é um método que surge na década de 90 eu acho bastante recente eu acho que ainda tem que trabalhar muito em cima ainda tem que temos que escrever muito sobre construtivismo mas eu acho que tem um potencial enorme para continuar se desenvolver porque ainda é uma abordagem relativamente nova então eu vejo isso o que eu vi o importante é que ela é que a teoria em si como a gente falou não é uma teoria é um enfoque de investigação social mas o que é bom que ela mistura tanto das outras teorias um pouco do realismo um pouco do positivismo então não fica só centrada na questão negativa é considerado uma via médica exatamente um cenário super positivo que vai acontecer sendo que obviamente as questões internacionais são dinâmicas mas que justamente tem tanto uma questão positiva negativa que vai acontecer e vai construir tanto os agentes a questão é essa que tanto a estrutura tanto a estrutura é dinâmica e pode ser constituída a identidade como as dos agentes também então tem também um maior preço da sociedade do indivíduo a diferença das outras teorias onde é mais o Estado ou as organizações internacionais que é a sua 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 sua